Bem-vindos ao incrível parque interestrelar de Eggman, onde você passeia em 5 planetas pelo preço de 1. Ele adora ouvir o som da própria voz, mas... eu tiro o chapéu pro tio Ovo. Esse lugar é épico. Todo mundo com aparentado ia querer vir pra cá. Ah, sem dúvida. Mas peraí, por que a gente tá aqui mesmo? Esse lugar parece tão inofensivo. Por que Eggman, mais parque secreto no espaço, igual a plano maligno pra gente estragar. Que pena que ele não é muito bom em manter as coisas escondidas, né? Pois é. Seria muito difícil você não ver um parque de diversões gigantes num espaço cercado por planetas. Mas um plano maligno? Eu não sei. Uau! Plano ou não, você fica louco com essa vista. Esse lugar é tão uma beleza de outro mundo. Eu só me admiro de ter sido tão fácil entrar aqui. Ah, eu não diria tão fácil. Olá, pessoas felizes. Apertem os cintos, enquanto outro elevador espacial de Eggman ascende para um mundo de maravilhas e diversão. Cara, nem acredito que alguém foi burro bastante pra deixar a chave dessa coisa. É como se Eggman estivesse implorando pra gente entrar e arrebentar o lugar. Cara, essa coisa tem uma aceleração louca, bem de rápida. Ah, pô, fala sério. Este parque de diversões foi inteiramente construído por meu senso de remorso de minhas transgressões passadas e não está de forma alguma associado com qualquer tipo de plano maligno ou malfeitos premeditados. Ah, que lindo! Ai, nossa, só de lembrar disso, parece que a minha cabeça está toda... Ai! Eu não sei muito bem o que está acontecendo, mas eu sei muito bem o que eu vou fazer. Ah, excuse me! Ei, o que está pegando aí? Ah, 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 wow! Vamos ver, aqui. Hum, tem que conectar o capacidade do enquadrático com o modulador maximizador. Hum, quem dera saber o que você está falando, meu filho, ou minha filha, seja lá o que você for. Oh, cara, que negócio doido! Ah, eu estava reconfigurando o meu portátil para ele virar um tradutor, assim eu vou entender o que ele está falando. Você vai para algum lugar? Você nem viu! Eu absorvi o alienígena lá no maluco, peguei um poder lá bizarro de luz. Daqui a pouco ele saiu de dentro de mim. Ah, meio difícil de acreditar. Ah, tá falando sério. A gente tem que achar o Eggman e descobrir aonde é que capturar aliens e entra nesse plano maligno dele. E quebrar esse plano, né? É, bem do jeitinho que a gente costuma fazer. 23, 24, 25... Ah, ninguém é perto do suficiente! Não, eu quero que me traga um X-Burger e Milk-Shake! Ah, vai ser mais fácil! X-Burger não corre rápido, igual esses aliens de fuleiro, não! Idiota! Me traga mais aliens! Ah, meu Deus do céu, e agora como é que eu vou arranjar esse negócio para o chefe, né? Ah, três batatas juntos, senhor! Ai! Ai, minha cabeça, meu Deus! Ah, pera, galera, não é para lá, não! É, desculpe. Oh, 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 oh! Alienzinhos lindos! Eu irei obter sua energia hipervainessa e nada irá me deter! Eu sei que falo isso o tempo todo, mas realmente dessa vez nada vai me deter! Ah, 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 chefinho... O quê? Sonic! Quem é que é nada? Tiquitim, tiquitim, tiquitim... O que ele quis dizer foi, já que o chefe disse nada vai me deter e o Sonic aqui está para detê-lo. É como se o chefe chamasse o Sonic de nada. Valeu, hein? Achei que ninguém ia entender essa. Tá, já que é tão esperto, você cuida dessa bagunça! Solte o garotão! Pelo menos eu sei que ele não vai estragar essa! Hasta la tchauzinho, otários! E eu vou começar a solução parando um problema! E aperta mais o parafuso aqui! Ah, você tá aí? Pra onde é que você foi? Deixa eu ver, eu fiz umas comprinhas, peguei um negócio pra comer e matei um robô gigante assassino. Ah, maneiro! Não sabia que tinha loja por aqui. Ah, e do dono se não tivesse. Mas, diz aí, como é que tá o seu tradutorzinho aí? É, ele tá quase pronto, mas como tem código binário, só eu consigo ler. Vai lá, pergunta aí. Quem é você e o que está acontecendo com o seu povo? Tá bom. Ele diz que o nome dele é Boca Grande, que vem do refrigerante muito distante e que tem flores aguando com danças. Ó só, eu acho que esse seu translator tá todo bugado. É, mas eu acho que eu consigo corrigir isso aqui. Ah sim, ele diz que o nome dele é Yaker. Ele é de uma raça de seres chamadas Wisps. Wisks? Não, Wisps, com o pé no final. Olha, eu vou continuar chamando isso de alien que é mais fácil, tá pessoal? Tá, mas enfim. Ou eles estão tendo os poderes mágicos deles usados por um homem maligno, ou estão fazendo uma cueca pra ser usada pra uma salada. E ele fica dizendo salve nos, salve nos, de novo e de novo. Bem, quando eu tava correndo por aí estourando robôs, eu vi um mapa que mostrava uns planetinhas bem interessantes. Talvez eu deva visitar esses planetas e até salvar alguns aliens neles. Música Música